Oi pessoal, galerinha, olha aquele abacaxi pingo de mel estava muito doce, pena que era pequenininho Então eu colhi aqui, né, colhi daqui e esse olho aqui gente é daqui que planta mais rápido Os plantadores de abacaxi pegam tudo aqui ó, é o broto que dá na coroa, ele nasce mais rápido o abacaxi Olha aqui, quem lembra do amendoim? Deu três pés, olha como ele desenvolveu rápido, pelo tempo que eu plantei, né, lembra pessoal? Quem não assistiu volta lá ver plantando no vaso como planta amendoim, tá bonitinho, né? Ele vai dar uma flor amarelinha muito bonita E olha o tomate, já tá com um botãozinho de flor, onde que eu tinha visto o botãozinho de flor? Olha como cresceu Aqui é o botãozinho, ó, onde vai sair uma flor amarela, ó, tá vendo? Tá muito pequenininho, não dá pra ver no vídeo Os pequeninos botõezinhos E assim que fica no ponto de colher, esse aqui ainda não, ó Esse ainda não dá pra ver E olha o que já tá no ponto de colher, gente, olha Que maravilha, né? A beterraba Tá vendo? Quem lembra, no meu short tava o óleo poró Até tava tombadinho E esse aqui eu trouxe da casa da Alexandrina, ó Almeirão caipira Almeirão roxo Minha mãe conhecia como almeirão japonês também Ele é amarguinho Tá nascendo aqui um pouquinho de manjericão Viu? Olha aqui, ó A beterraba Cresceu tudo rápido, gente Vocês estão acompanhando comigo no meu canal Quem está acompanhando já há algum tempo o meu canal Olha, o Rogério faz irrigação como se fosse soro no hospital Aí vai gotejando nas plantas, ó Ele controla aqui, ó Como se fosse no soro na aveia Só que é na terra E eu vou colher essa beterraba aqui, ó Vou mostrar Olha Eu vou colher aqui no vídeo pra vocês verem Como eu tô no tripé, eu não sei se vocês estão vendo direito Se não eu ponho o braço na frente, não dá pra vocês verem Olha, isso aqui é uma beterraba Beterraba diferente Ela não é daquela redondinha de mercado Eu não sei se é na Colômbia Tem um que parece batata doce E é beterraba Aí aqui, pessoal, olha Que gostoso, né? Colher na própria horta E comer sem veneno E a folha também dá pra aproveitar em sopa Refogado Fazer bolinho Então, esse aqui é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Viu, galera? Tchau! 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 Tchau!